Olha o periquito lá de novo, lá os trabalhos, ó Só na boquinha, balando e mel Chegou um lá agora pra ajudar na marcação Não pode jogar sozinho não O Sr. Roberto também, mais cedo um pouquinho tava sem marcação Mas o Galo ajeitou o lado dele, ó Começou a vir gente do que lado aqui em roda dele Né, Sr. Roberto? As coisas vai ficando difícil Ah não, tá tirando, achei que a água tinha levado Zé Carlos, o Bahia foi embora ontem, mas deixou uma praguinha? Deixou E jogou aquele calango, botando a macumba dele lá As arendas É, vai, eu amo, tá pra lá, eu sei que ia foi Olha lá o periquito, ó Tá no envelope